Se a vida é uma montanha russa pra trilhar Com os olhos vendados, cruzo os dedos Quero alguém pra me abraçar Então eu vou, enfrento as curvas Sem medo de sentir solidão Pesso em você, sei que não vai me abandonar Pra sempre unidas, na vida Contigo quero estar, não importa o lugar Me entende, me entende, me entende E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta, não tem mais volta Isso não volta atrás Unidas, unidas, unidas demais Ficamos afastadas por uma razão Mas sempre soube, amiga, você mora no meu coração Você voltou e eu pude ver A minha força vem de você Não tem mais fim E eu não me canso de dizer Pra sempre unidas, unidas, na vida Contigo quero estar, não importa o lugar Me entende, me entende, me entende E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta, não tem mais volta Isso não volta atrás Unidas, unidas demais Toda vez que eu respiro Sinto essa energia e viro Ela está, vem aqui, vem de mim e vem de ti É um sonho real Amizades vem igual Almas gêmeas e mais Juntas pra viver em paz 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 Oh, oh, oh Pra sempre unidas Unidas, pra vida Contigo quero estar, não importa o lugar Me entende, me entende E nada de mal pode me afetar Unidas, unidas, na vida Como é bom deixar, tudo é seu lugar Me entende, me entende E nada de mal pode me afetar E não tem mais volta, não tem mais volta Isso não volta atrás Unidas, unidas E nada de mal pode me afetar 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 E nada de mal pode me afetar